Mas a campanha é do menino que, depois de dias preso embaixo de uma montanha de concreto, quando finalmente é resgatado sob aplausos pelos bombeiros, ergue os braços e dá um enorme sorriso de felicidade. Esse moleque merece uma atenção especial dos organismos de ajuda internacional para que possa ter um futuro melhor. Virou um símbolo de esperança. E, sinceramente, como eu gostaria de adotar um menininho desses lá do Haiti?